Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que há anos eu estou para refazer, que é o meu vídeo sobre Revolução Inglesa, que é um assunto que foi muito pedido e meu último vídeo de Revolução Inglesa foi um vídeo que, se eu não me engano, foi de 2013 e, assim, estava precisando ser refeito. Então, hoje, nós vamos entender tudo o que aconteceu na Revolução Inglesa. Mas, primeiramente, o que foi a Revolução Inglesa? Em resumo, resumindo em uma frase, a Revolução Inglesa foi um movimento que durou 48 anos, que tirou e depois recolocou a monarquia na Inglaterra. Mas como assim? Eles mudaram a forma da monarquia, eles instituíram a monarquia parlamentar na Inglaterra. Sabe esse regime que hoje existe lá? Então, foi aí que ele nasceu. E a Revolução Inglesa aconteceu entre 1640 e 1688, por isso que demorou esse tempo todo. Mas houveram muitas reviravoltas nesse período, que a gente vai entender direitinho. Mas, então, tá. O que estava acontecendo na Inglaterra para a galera querer fazer essa mudança toda? Então, quem estava no poder na Inglaterra era um cara chamado Carlos I. O Carlos I, assim como seus antecessores, era um rei absolutista. Ou seja, ele tinha todo o poder nas mãos dele. Mas o parlamento da Inglaterra ainda existia. Só que o Carlos I e todos os reis da Inglaterra não davam a mínima para o parlamento. E aprovavam todas as leis e faziam o que queriam, sem consultar o parlamento. O que deixava, obviamente, os membros do parlamento muito enfurecidos. Porque eles queriam ter uma participação política, mas o rei não deixava. O rei fazia o que ele quisesse lá na Inglaterra. E foi basicamente essa a origem do descontentamento das pessoas. Outros fatores que fizeram com que a Revolução Inglesa acontecesse foram fatores religiosos. Tanto que a Revolução Inglesa também é conhecida como Revolução Puritana. Se vocês virem, Revolução Puritana é a mesmíssima coisa que Revolução Inglesa. Mas por que Puritano? O que era Puritano? Puritanos eram os protestantes da Inglaterra. Hoje, por exemplo, tem os evangélicos e os católicos. Naquela época, tinha os católicos e os puritanos. E os puritanos eram muito numerosos lá na Inglaterra. E assim, por mais que eles fossem numerosos, ainda tinham muito conflito entre os puritanos e os católicos lá na Inglaterra. E o rei Carlos I da Inglaterra não apenas era casado com uma mulher católica, como ele tinha uma relação com alguns bispos muito polêmicos da época, sabe? Que acreditavam no direito divino dos reis, ou seja, que os reis são escolhidos por Deus, que justificavam todos esses atos do rei. Então, assim, os puritanos da Inglaterra não gostavam do Carlos, porque ele era casado com uma mulher católica, e porque ele dava ouvidos para pessoas católicas que iam contra os interesses dos puritanos. Além de que, em muitos momentos da história da Inglaterra, os puritanos chegaram a ser perseguidos. Tanto que várias dessas pessoas que foram perseguidas na Inglaterra foram lá para os Estados Unidos colonizar os Estados Unidos na época, né? Então, assim, o fato dos Estados Unidos serem muito protestantes, atualmente, vem grande parte disso. Os puritanos foram muito perseguidos na Inglaterra e vários fugiram para a América, enfim. Então, assim, os puritanos já foram perseguidos na Inglaterra em vários momentos. O rei Carlos era casado com uma mulher super católica, e ele ainda dava ouvidos para vários bispos que eram católicos e que os puritanos não gostavam nem de um tiquinho. E, além disso, outro fator que foi importante para a Revolução Inglesa é que a burguesia e a gentry queriam fazer parte da política. Quem era a gentry? A gentry era tipo uma nobreza, mas eles não eram nobres. Como assim? Eles eram pessoas que eram muito importantes socialmente, eram pessoas muito ricas, que tinham terras e tinham importância política, mas eles não tinham títulos de nobreza. Eram, basicamente, a classe média alta da Inglaterra nobres sem título, basicamente. E eles eram muito importantes, junto com a burguesia, que também tinha muito dinheiro, muita influência, mas eles não tinham participação política, porque o rei não deixava nem o parlamento ter uma certa participação. Imagina se ia deixar o resto da população. Então, assim, esse conflito, principalmente entre o rei e o parlamento, foi a causa da Revolução Inglesa. Por quê? O que mais estava enfurecendo a população da Inglaterra naquela época eram impostos. O rei cobrava muitos impostos da população e não consultava o parlamento para criar novos impostos. Então, aconteceu que o rei já estava cobrando muitos impostos. E aí, em 1640, a Inglaterra estava passando por vários problemas financeiros e o rei quis aumentar os impostos de novo. Só que ninguém ia aceitar se o rei aumentasse os impostos sem consultar o parlamento. Então, para tentar aliviar um pouco a culpa, para falar que não fui eu que aumentei os impostos, foi o parlamento que aprovou, o rei, pela primeira vez em décadas, consultou o parlamento, chamou o parlamento, convocou o parlamento para eles discutirem se deveriam ou não criar novos impostos. Ou melhor, o rei queria que o parlamento só assinasse embaixo para ele criar mais impostos. Só que o parlamento não apenas não queria que o rei criasse esses impostos, como queria que o rei se submetesse a uma constituição, queria que o rei consultasse mais o parlamento. O parlamento foi lá não só para discutir a questão desses impostos com o rei, mas para pedir ao rei mais participação, para pedir ao rei para que ele desse ouvidos ao restante do parlamento. Só que o rei ficou muito revoltado com isso, não gostou de ser contrariado e acabou dissolvendo o parlamento. Esse período em que o parlamento ficou reunido foi chamado de Short Parliament, que é o parlamento curto, porque acabou que ele ficou um mês só unido e depois o rei dissolveu o parlamento de novo, mostrando tanto que ele era autoritário, né gente? E foi aí mais ou menos que foi o estopim da Guerra Civil, que foi a Revolução Inglesa. Porque o parlamento e o rei já estavam brigando bastante. A gentry e a burguesia já estavam querendo sua participação política. E aí, aproveitando que a Inglaterra estava nessa tensão, a Irlanda decidiu se revoltar. A Irlanda, naquela época, era dominada pela Inglaterra. E aí, eles decidiram se revoltar querendo sua independência. E aí, o Carlos I viu que estava tendo essas revoltas lá na Irlanda e pediu exércitos para poder combater esses revoltosos. Só que o parlamento não deixou ele ter exércitos grandes, porque eles achavam que dar poder militar para um rei que eles consideravam um tirano ia ser um tiro no pé, que eles não queriam que o rei que eles não gostavam tivesse poder militar. E aí, o rei e o parlamento brigaram de vez, e esse foi o estopim para a Guerra Civil. Então, assim, agora vai ser instaurada uma guerra mesmo na Inglaterra. O exército do rei e o exército do parlamento vão brigar por muitos e muitos anos. Mas quem estava de cada lado nessa guerra? Então, primeiramente, do lado do rei, estavam lutando tanto os católicos quanto os anglicanos, os seguidores dessas religiões, e a alta nobreza, que tinha muitas vantagens com o reinado do Carlos I. E quem estava contra o rei era basicamente todo mundo. Era o parlamento, a gentry, a burguesia e os puritanos, né? Porque eles não gostavam do Carlos I antes, imagina agora. Só que no início dessa Guerra Civil, o exército do rei vai começar a ganhar muitas batalhas. O exército do parlamento vai começar perdendo, eles vão quase perder essa Guerra Civil. Mas tudo vai mudar com um sujeito super importante, que esse nome vocês têm que lembrar, chamado Oliver Crown. Quem era Oliver Crown? Oliver Crown era um cara puritano, que era militar, o chefe militar do exército do parlamento. E ele mudou toda a política do exército do parlamento, e foi com isso que os puritanos conseguiram vencer a guerra. Porque o Oliver Crown decidiu que para você ascender no exército, para você mudar de patente, para você ser um general, para você ser mais importante no exército, você teria que ter mérito. Porque antes era o quê? As pessoas nobres, as pessoas mais ricas, tinham os cargos melhores no exército. Mas o Oliver Crown decidiu não. Agora, quem for o melhor soldado, quem forem os melhores governantes, vão ter os melhores cargos. E além disso, o Oliver Crown começou a treinar esse exército. Porque antes o exército era o quê? Um tanto de pessoas camponesas que não sabiam lutar, mas estavam lá porque acreditavam no movimento. Mas agora, o Oliver Crown vai começar tanto a dar esse mérito para as pessoas que lutam no exército, quanto a treiná-las. Então, o exército do parlamento, que vai ser chamado de New Modern Army, que é o novo exército, o novo modelo de exército, vai vencer a Guerra Civil e vai acabar vencendo a Revolução. Então, assim, com o Oliver Crown foi muito importante, porque o exército agora vai ficar muito forte e vai conseguir vencer o exército do rei. Além disso, outro detalhe interessante é que o exército do parlamento também era conhecido como os Cabeças Redondas. Se vocês virem esse nome em algum lugar, esse é o nome do exército do parlamento. Porque eles tinham um corte de cabelo que deixava a cabeça deles meio de coco, assim. Então, eles eram conhecidos como os Cabeças Redondas. Então, o que aconteceu? O exército do parlamento e o exército do rei lutaram por três anos, e acabou que o exército do parlamento ganhou. E o rei da Inglaterra, como ele tinha acabado de perder, ele fugiu para a Escócia para procurar abrigo. Só que acabou que os escoceses venderam o rei, né? Eles aceitaram o suborno da Inglaterra para devolver o rei prisioneiro. E por ter fugido para a Escócia, por ter abandonado a Inglaterra, quando o Carlos I voltou para a Inglaterra, ele foi condenado por traição. E acabou que ele foi morto, ele foi cortar a cabeça dele e tudo mais. E acabou que meio que o absolutismo chegou ao fim, né? Porque eles venceram a Guerra Civil, o rei está capturado, então, agora vai ser o início da República Puritana, da República na Inglaterra. Foi um dos poucos períodos da história da Inglaterra que eles foram republicanos, de fato. E assim, como a pessoa mais importante para vencer a Revolução Inglesa foi o Oliver Crown, ele acabou sendo um dos principais líderes dessa nova República. Só que o que aconteceu? No início do governo dele, no início dessa República, o Oliver Crown estava governando junto com o parlamento, consultando o parlamento e tudo mais. Só que depois de um tempo, o Oliver Crown virou um ditador. Ele dissolveu o parlamento e começou a governar sozinho. Então, assim, foi uma coisa meio irônica, né? Porque o Oliver Crown, que lutou tanto pelo fim do absolutismo, pelo fim da monarquia na Inglaterra, acabou se tornando quase que um rei. E ele nem tinha direito, né? Porque ele não era nobre nem nada. E outra coisa importante foi que, nesse finalzinho da Revolução, quando a monarquia já estava acabando, apareceram dois grupos radicais na Revolução Inglesa, que são os niveladores, ou levelers, e os escavadores, ou diggers. Os levelers eram pessoas que vinham do exército e que defendiam uma democracia, que defendiam, justamente, o nivelamento entre as pessoas. Eles queriam uma igualdade de classes sociais, eles queriam que toda a burguesia tomasse o poder e instaurassem uma democracia mesmo. Queriam o sufragio universal, ou seja, que todos pudessem votar. E não só aqueles que têm renda, queriam, inclusive, matar o rei também. Eles eram um pouquinho mais radicais. E os diggers eram pessoas do campo, camponeses e agricultores, enfim. E queriam, basicamente, uma igualdade social maior, sabe? Eles chegaram até a invadir terras, a apropriar terras de nobres e tudo mais. E os levelers e os diggers eram mais radicais mesmo, sabe? Eles queriam, realmente, uma igualdade entre todas as pessoas, queriam abolir a nobreza, queriam tirar, basicamente, as classes sociais. Eles eram mais radicais. E eles acabaram sendo duramente reprimidos pelo Oliver Crown. Então, assim, o governo do Oliver Crown foi um governo que foi muito totalitário, né? Que ele reprimiu a oposição mesmo, que ele acabou se tornando um ditador. Mas foi um período onde teve grande crescimento econômico na Inglaterra. O Oliver Crown foi responsável por um grande desenvolvimento da economia inglesa. E ele também foi responsável por uma lei muito importante, que é essa, vocês têm que lembrar, que são os Atos de Navegação, ou Navigation Acts. E esse ato de navegação, basicamente, dizia que todas as coisas, todas as importações, todos os produtos que fossem chegar na Inglaterra teriam que vir por navios ingleses. Ou seja, todas as importações, todas as coisas de outros países tinham que ser trazidas pelos ingleses. Eles estavam protegendo a economia da Inglaterra. Então, assim, mesmo que eu quiser comprar alguma coisa da França, vai ser um inglês que vai ter que vendê-la para mim. Isso foi muito importante, porque a economia inglesa foi se valorizando e foi se desenvolvendo bastante. Então, depois que o Oliver Crown morreu, quem assumiu o cargo dele foi o Richard, o filho dele, o Richard Crown. Só que ele acabou não aguentando, não conseguindo manter o poder, e acabou abdicando, ou jogou o cargo dele fora seis meses depois. Então, depois que o filho do Oliver Crown abdicou do lugar dele, da posição dele, acabou que o próprio parlamento voltou com a monarquia para a Inglaterra. Eles restauraram a monarquia e colocaram no poder, colocaram como rei, justamente o Carlos II, que é o filho do Carlos I, que foi morto e tudo mais na Revolução Inglesa, nas guerras, na Guerra Civil e tudo mais. Então, assim, o Carlos II, por ser filho do cara que morreu na Revolução Inglesa, ele tomou muito cuidado durante o reinado dele. Então, assim, o governo dele foi até um bom governo. Só que a dinastia dos Stuart, né, o Carlos I e o Carlos II, eram muito ligados com o catolicismo. Tanto que o Carlos II era secretamente católico, só no leito de morte dele que ele admitiu para todo mundo que, na vida toda, ele foi católico. Então, assim, o parlamento, eles respeitaram até o Carlos II, respeitaram o governo dele em paz, mas não gostavam dele. Eles achavam que o problema mesmo era a dinastia Stuart, era a família dos Stuart. E aí, o parlamento começou a fazer uma conspiração, a fazer um complô para tirar a dinastia Stuart do poder. Até porque, depois que o Carlos II morreu, quem foi para o poder foi o genro dele, né, um cara chamado Jaime II, que, assim, não importa se saber o nome dele, mas foi outro cara, outro Stuart, que foi para o poder, e o parlamento já não estava gostando disso, porque eles tinham grandes relações com o catolicismo, porque eles também tinham muito medo desses caras voltarem a ser absolutistas, dissolverem o parlamento de novo. Então, o parlamento, junto com o cara que esse nome vocês precisam saber, chamado Guilherme de Orange, fizeram uma conspiração para tomar o trono da Inglaterra. O Guilherme de Orange era um cara holandês, que era genro do rei da Inglaterra, do Jaime II. E aí, o parlamento chegou para o Guilherme de Orange e falou, Então, a gente está querendo fazer uma conspiração para tirar esse cara do poder. E a gente pode colocar você no poder, mas com uma condição. Você tem que aceitar uma lei chamada Bill of Rights. E essa Bill of Rights, né, essa Constituição, não sei qual tradução em português, é Lei dos Direitos, enfim, é isso aí. E essa Bill of Rights é justamente a legislação que faz com que o rei seja inferior ao parlamento na Inglaterra. Tanto que, até hoje, é isso que está em vigor. Vocês veem que, por exemplo, tem rainha na Inglaterra, tem o rei na Inglaterra, tem os príncipes, o príncipe William, o príncipe Harry, todo mundo, toda a família real na Inglaterra, mas eles não mandam de verdade? Quem manda é o parlamento, é o primeiro-ministro? Então, é isso que a Bill of Rights determinava. Então, o que o parlamento fez foi conspirar com o Guilherme de Orange para ele tomar o lugar do Jaime II, virar rei, mas assinar a Bill of Rights, porque aí ele continua governando, ele vira rei, ele ganha lá os seus privilégios, mas, na real, quem manda na Inglaterra é o parlamento. O que o parlamento fez foi dar vários exércitos para o Guilherme de Orange, que aí ele simplesmente chegou e tomou o poder. E o que aconteceu de extraordinário nesse golpe de Estado, foi que o Jaime II, o cara que era atual rei da Inglaterra, ele não fez nada, ele não reagiu, ele não quis lutar contra o Guilherme de Orange. Por causa disso, ninguém morreu nessa tomada de poder, por causa disso, ninguém se feriu, não teve nenhum acontecimento grave, não teve uma nova guerra civil na Inglaterra. E, por causa disso, essa revolução, ou melhor, esse golpe de Estado, foi chamado de Revolução Gloriosa. E é muito importante a gente entender por quê. Primeiramente, chamaram de glorioso porque ninguém se feriu, ninguém morreu, não teve uma gota de sangue derramada na Revolução Gloriosa. E, em segundo lugar, porque quem deu o nome para a Revolução Gloriosa foi quem? Foi o Guilherme de Orange e o parlamento, né? Então, assim, para exaltar o golpe que eles mesmos deram, eles chamaram esse golpe de Revolução Gloriosa, para falar o tanto que foi bom para a Inglaterra que o Guilherme tomou poder, o tanto que a Bill of Rights foi benéfica para a Inglaterra. Então, eles chamaram essa revolução, essa tomada de poder, de Revolução Gloriosa. Então, assim, basicamente, foi isso que foi a Revolução Inglesa. Retomando para ninguém esquecer nada. O que estava acontecendo é... Tinha um cara chamado Carlos I, que era o rei da Inglaterra, e ele era um rei absolutista, muito tirânico, que ninguém gostava dele. E aí, o parlamento e o rei começaram a entrar numa guerra civil. Eles brigaram durante três anos, e acabou que o parlamento venceu, tomou o poder e instaurou a República na Inglaterra. E quem governou essa República foi o Oliver Crown. E depois da morte do Oliver Crown, quem tomou o poder por seis meses apenas foi o filho dele. E depois restauraram a monarquia, colocaram no poder, no trono, o filho do Carlos I, que era o Carlos II. E aí, depois que o Carlos II morreu, teve outro cara, que foi o Jaime II. Mas esse Jaime II foi deposto na Revolução Gloriosa pelo Guilherme de Orange, que virou o novo rei da Inglaterra, mas ele estava submetido ao parlamento. Então, rei só no papel, mas na prática ele não fazia nada como rei, né? Nem tinha como fazer nada, ele não podia fazer nada sem a aprovação do parlamento. Então, basicamente, essa foi a Revolução Inglesa, sabe? Foi o fim da monarquia absolutista e o início da monarquia parlamentar, que é o regime que a Inglaterra tem até hoje, assim. 400 anos depois, a Inglaterra continua sendo uma monarquia parlamentar. E, assim, parece que está dando certo, né? Então, assim, eu espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido entender. Espero que tenha ficado melhor que o meu vídeo de anos e anos atrás. Mas, assim, muito obrigada pela paciência para você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, dê um empiátio no vídeo, porque dá muito trabalho para fazer. Boa sorte para você que vai fazer prova, que vai fazer trabalho, que vai fazer ENEM e precisa saber da Revolução Inglesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.